Já foram concluídas quase 40% das ações previstas na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento até 2014. Um investimento de quase 273 bilhões de reais em obras finalizadas. Os números foram divulgados hoje. O Programa de Aceleração do Crescimento investiu até setembro deste ano quase 386 bilhões de reais em obras de transporte, energia, saneamento, prevenção em áreas de risco, habitação e abastecimento de água, por exemplo. O valor representa cerca de 40% do investimento total previsto para até 2014. Das obras programadas para este período, 38,5% estão prontas. De novo, o PAC quebra recorde em relação aos períodos anteriores. Nós concluímos quase 273 bilhões de reais em obras e contratações, que corresponde a 38,5% do previsto realizar no PAC também até 2014. Dos mais de 272 bilhões de reais em obras concluídas do PAC-2, quase 27 bilhões de reais foram usados em 1.120 quilômetros de rodovias brasileiras, 459 quilômetros de ferrovias, 16 aeroportos e 14 portos. No setor de energia, o PAC-2 investiu nos últimos dois anos 87 bilhões. Os recursos foram usados, por exemplo, para aumentar a capacidade de geração elétrica no país. No setor de habitação, foram investidos 155 bilhões de reais para a construção de 953 mil moradias, financiamento de 780 mil contratos habitacionais e urbanização de 826 assentamentos precários. O PAC-2 também investiu quase 870 milhões de reais em saneamento, mobilidade urbana e prevenção em áreas de risco. Os investimentos em água e luz totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de reais. Foram feitas mais de 330 mil ligações elétricas e construídos 447 empreendimentos para melhorar o tratamento e distribuição de água nas grandes cidades. O governo avalia que o PAC está conseguindo cumprir a missão de estimular o desenvolvimento econômico do país. De acordo com o Ministério da Fazenda, no terceiro trimestre deste ano, a economia cresceu 1,15% e com o PAC é possível ter expectativas positivas para o futuro. É importante que o Brasil tenha um programa de estabilidade econômica e um programa de crescimento como o PAC. É isso que fez a diferença nos últimos oito anos e é isso que vai fazer a diferença nos próximos anos. Mantendo o crescimento proposto pelo PAC, o Brasil vai conseguir dobrar sua renda per capita em até 20 anos. O PAC foi criado em 2007 e em 2011 entrou na segunda fase. O programa, dividido em seis eixos, foi criado com a ideia de contribuir para o desenvolvimento do país e melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras.